Sim É que cara quer puxar, vai! Opa as pernas mas é Ui já abriram outra escapatória por ali? Ei como caralho Ui o que é isto? Olha a esquerda a onde? Ui aqui já não é? Obrigado bolinha Vem mais dois, mais dois Vem mais dois O que é que é isso? Olha o frente, olha o frente! Olha o frente, vai! Bora! Vem mais dois Asimismo Vem mais três Vem mais três Asimismo Vamos lá. Vamos lá.